No ambiente, a aura translúcida do Cristo brilhava. Havia cânticos de amor à sua pessoa. O amor de cada irmão emanava eflúvios que produziam na atmosfera a capacidade de recomposição das células. A cura se fazia a distâncias inimagináveis. É o amor puro, sincero, que surgia como exemplo para todos. Quando a tarde chegou, muitos agradeceram a benéce do Criador. A paz então se fez. O Cristo sorriu e, levantando-se da mesa, disse a todos, Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Em seguida, transpôs a porta e esvaneceu-se em suave figura no horizonte das mentes presentes. Essa psicografia é da autora Alta de Souza. Ela foi concebida em 26 de 4 de 2011. Com isso, desejo paz, amor e esperança a todos.